Música Superior Tribunal de Justiça nega novo pedido de liberdade do ex-presidente Lula O ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça negou o efeito suspensivo ao recurso especial apresentado contra a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva A defesa pretendia que Lula pudesse deixar a prisão e participar da campanha eleitoral, pelo menos até o julgamento do mérito pela quinta turma do STJ De acordo com o ministro, o recurso especial ainda não foi julgado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, onde tramita o processo O que configuraria antecipação de julgamento O ex-presidente está preso em Curitiba desde o dia 7 de abril